Olá meu amigo, olá minha amiga, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um episódio onde estudamos a obra fundamental da doutrina espírita do nosso querido Kardec e dos espíritos, claro, a doutrina dos espíritos, a gênese, os milagres e as predições segundo o espiritismo. Nós estamos no capítulo décimo e estamos falando sobre a gênese orgânica. Claro, isso tudo pode não parecer uma novidade, falando, o que você está falando de tão diferente aí que tem na obra? Então, hoje pode ser que não seja novidade, já que nós temos a ciência e a facilidade de acesso das informações de uma maneira assim muito, muito, muito tranquila para nós. Mas pense isso, 1860, como é que era difícil, ainda você tinha a religião dominante, a religião católica especialmente, dizendo que não, que a ciência estava errada, que quem criou o universo em sete dias foi Deus que criou Adão e Eva, blá blá blá, pediri e paroló. Então, pense que este livro, naquela época, foi um avanço absurdo. Lembre-se também que a origem das espécies, a teoria de Darwin estava nascendo junto com o espiritismo. Então, não era um consenso também, não era tão claro e espalhado como nós temos hoje, que todo mundo sabe dessa, da teoria de Darwin e de como as coisas evoluíram e tudo mais. Então, meio que o espiritismo veio em paralelo apresentando essa evolução natural, contrária à evolução da Gênese, como foi propriamente dito. Então, vamos sem demora para o nosso texto de hoje. Do ponto de vista corpóreo e puramente anatômico, o homem pertence à classe dos mamíferos, dos quais unicamente difere por alguns matizes na forma exterior. Quanto ao mais, a mesma composição de todos os animais, os mesmos órgãos, as mesmas funções e os mesmos modos de nutrição, de respiração, de secreção, de reprodução. Ele nasce, vive e morre nas mesmas condições e, quando morre, seu corpo se decompõe, como tudo o que vive. Não há, em seu sangue, na sua carne, em seus ossos, um átomo diferente dos que se encontram no corpo dos animais. Como estes, ao morrer, o homem restitui à terra o oxigênio, o hidrogênio, o azoto e o carbono que se haviam combinado para formá-lo, e esses elementos, por meio de novas combinações, vão formar outros corpos minerais, vegetais e animais. É tão grande a analogia que suas funções orgânicas são estudadas em certos animais, quando as experiências não podem ser feitas nele próprio. É curioso, né? Como a classe dos mamíferos, o homem não é absolutamente nada diferente até do funcionamento do seu organismo e tudo mais. Hoje em dia, para vocês terem uma ideia, já foi feito o primeiro transplante de um órgão gerado num porco. por exemplo, que foi implantado, agora não lembro o que foi, se foi rim, se foi fígado, mas isso vai ser cada vez mais comum, né? E para ver o tanto de similaridade, se você pensar que certas espécies de macacos, por exemplo, tem 99,9% do DNA idêntico ao nosso, a gente para de ser besta, se achando um convidado especial do universo, ou olha, somos a última bolacha do pacote, somos nada. A gente só está mais evoluído, a gente tem consciência da gente mesmo, o que nos dá mais obrigação ainda de tomar conta dos nossos irmãos que vieram um pouco depois. Somos os irmãos mais velhos. E o que a gente faz? A gente judia, a gente come, a gente trata com crueldade. Então não somos tão evoluídos assim. A gente vai ser evoluído no dia que a gente não precisar mais se alimentar. Quer dizer, precisar, a gente não precisa se alimentar de bicho nenhum, nem de seus produtos. Porque a gente tem tecnologia, inteligência e condição de produzir tudo de planta, né? Mas por um capricho aí dos sabores e por um sistema que está ainda muito encravado, se fala que isso é, ó, a gente está fazendo a economia girar, etc e tal. Então se falava isso também dos escravos. Quando se escravizavam pessoas pretas e para acabar com esse regime, falavam, não, mas isso aí vai trazer um prejuízo. Isso movimenta, né? Qualquer similaridade não é diferente, né? Quando você pensa aí, é bem parecido uma coisa com a outra. Então, ó, precisamos mudar de mentalidade correndo. Lembrando que, até um tempo atrás, hoje se fala que os animais não têm alma, né? Eu tenho até uma palestra sobre isso, que é um verdadeiro absurdo. Você estuda aqui comigo no Espiritismo, você já sabe a resposta. Porque é mais fácil não se sentir culpado desse jeito, né? Tratá-los como coisa, coisificação dos animais. E aí, há um tempo atrás, também se falava que a mulher não tinha alma. Ai, meu Deus do céu. Então, a gente tem que fazer força para que isso mude. Ah, você gosta de comer carne? Beleza. É certo? Não é. Mas isso aí é você com você. Não tem nada a ver com isso. Sabe? É uma conquista que a gente vai dando um passo de cada vez. Beleza? Vamos voltar para o texto aqui. O que é isso aí? Olha que interessante. O nome de origem banto ou sudanesa é dado por alguns autores ao chimpanzé e ao orangotango, ou mamíferos de antropomorfos em geral. Jocó. Por pouco que se observe a escala dos seres vivos do ponto de vista do organismo, é se forçado a reconhecer que, desde o líquido até a árvore e desde os ófitos até o homem, há uma cadeia que se eleva gradativamente sem solução de continuidade e seus anéis todos têm um ponto de contato com o anel precedente, ou seja, deriva um de outro, acompanhando-se passo a passo a série dos seres, diz-se-ia que cada espécie é um aperfeiçoamento, uma transformação da espécie imediatamente inferior, visto que são idênticas às dos outros corpos, às condições do corpo do homem, química e constitucionalmente, visto que ele nasce, vive e morre da mesma maneira, também nas mesmas condições que os outros se há de ele ter formado. Então, nós somos uma consequência e você vê certos chimpanzés, certos macacos que têm, inclusive, sentimentos e se comunicam por linguagens de sinais e a gente consegue entendê-los, olha só, com linguagem mesmo. Então, o que a gente é tão diferente dos animais que justifica a gente matá-los livremente? Podemos fazer? Eu posso matar uma galinha a hora que eu quiser, eu posso matar uma vaca a hora que eu quiser, mas não posso matar um cachorro, porque aí eu vou preso. Ok, não sou, eu sou radicalmente contra a matança de qualquer tipo de animal. Ah, você vai entender porque você não quer, filho. O Google se mete, né, nas coisas, eu não estou falando nada. Então, se a gente acha um absurdo matar um cachorrinho e fica horrorizado com cenas da China, ou sei lá onde é que seja, que comem cachorro, qual a diferença? A gente mata um boi, a gente mata um frango, e aí a gente põe lá na propaganda do frango, ou um frango em desenho animado, todo engraçadinho, pulando para lá e para cá. Oi? Mas é esse bicho que você está matando? E cruelmente? Não faz sentido, gente. Não faz sentido, né? Porque a gente está derivando um do outro, né? Sempre assim. Ainda que isso lhe fira orgulho, tem o homem que se resignar a não ver no seu corpo material mais do que o último anel da animalidade na terra. Aí está o inesorável argumento dos fatos, contra o qual seria inútil protestar. Todavia, quanto mais o corpo diminuir de valor aos seus olhos, tanto mais cresce de importância o princípio espiritual. Se o primeiro nivela ao bruto, o segundo eleva a incomensurável altura. Vemos o limite extremo do animal, não vemos o limite a que chegar ao espírito do homem. É muito legal isso, né? E aí continua trazendo estes interessantes questionamentos. O materialismo pode por aí ver que o espiritismo, longe de temer as descobertas da ciência e o seu positivismo, lhe vai ao encontro e os provoca, por possuir a certeza de que o princípio espiritual, que tem existência própria, em nada pode com ela sofrer. O espiritismo marcha ao lado do materialismo, no campo da matéria, admite tudo o que o segundo admite, mas avança para além do ponto onde este último para. O espiritismo e o materialismo são como dois viajantes que caminham juntos, partindo de um mesmo ponto, chegados a certa distância, diz um, não posso ir mais longe, o outro prossegue e descobre um novo mundo. Por que, então, há de o primeiro dizer que o segundo é louco, somente porque, entrevendo novos horizontes, se decide a transpor os limites onde ao outro convém deter-se? Também Cristóvão Colombo não foi taxado de louco, porque acreditava na existência de um mundo, para lá do oceano. Quantos a história não conta desses loucos sublimes, que é um feito que a humanidade avançasse aos quais se tecem coroas, depois de se eles haver atirado o lama? Olha que interessante, está fazendo um paralelo, né? sobre o espiritismo e o materialismo, já que o espiritismo não nega absolutamente nada do materialismo, segue aí, uai, nós estamos na matéria, né? Mas avança, tem algo além. Pois bem, o espiritismo, a loucura do século XIX, segundo os que se obstinam em permanecer na margem terrena, nos patenteia todo um mundo, mundo bem mais importante para o homem, do que a América, porquanto nem todos os homens vão à América. Ao passo que todos, sem exceção de nenhum, vão ao dos espíritos, fazendo incessantes travessias de um para o outro. Galgado ponto em que nos achamos com relação à gênese, o materialismo se detém, enquanto o espiritismo prossegue em suas pesquisas no domínio da gênese espiritual. Muito interessante, né? E fica aí essa reflexão, né? Que eu proponho para você, sobre as nossas similaridades com os nossos irmãos mais novos, os animais, né? O que que nos torna tão especiais a ponto da gente ter a vida deles como algo comercial? Já fizemos isso com irmãos nossos, quando da escravidão, né? A escravização de outras pessoas, se falava que os negros não tinham alma. Então, ficava mais fácil, até para o povo muito católico, ficar na missa rezando enquanto a mucama estava do lado esperando. Entende? Porque a mucama não tinha alma. Hoje em dia a gente faz a mesma coisa com os animais. Alguns até, quem tem cachorro e gato, eu acho que tem a certeza absoluta que tem alma, né? Tem sentimentos, isso a ciência prova. Ficam depressivos, podem até cometer um suicídio, né? Por causa de sentimentos, ou seja, o que que a gente é diferente deles? Nós somos um pouco mais velhos, na escala evolutiva. E o irmão mais velho cuida do irmão mais novo. Então, a gente tem que cuidar dos animais, a gente tem que cuidar do nosso planeta, né? Dos vegetais, dos lugares, etc. Não exterminar. Então, nós estamos bem longe do caminho correto, né? Mas, e o Espiritismo, lá em 1860 da vida, já estava falando sobre isso. Legal, né? No próximo capítulo, que a gente vai... Próximo episódio, vamos começar um próximo capítulo. O onzemo, décimo primeiro. Vamos começar a falar sobre a gênese espiritual. Já que a gente chegou aí no materialismo, falou sobre a criação do mundo e tudo mais, e a gente começa a falar sobre a gênese espiritual, especificamente o princípio espiritual. Então, a gente dá um passo além. Vocês viram que a gente teve aqui uma introdução no final desse capítulo, dizendo que o Espiritismo vai além do materialismo. Então, vamos falar do princípio espiritual no próximo programa. Eu te espero, como sempre. Até lá. Tchau. 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 Tchau.